Olá pessoal, eu sou o Spartan e dar aqui bem-vindo-vos a Armed with Wings. Continuamos aqui com o nosso samurai. Ainda não conseguimos desbloquear aqui nenhuma arma e temos tantas, tantas, tantas para desbloquear. Temos certamente, ou que jogar mais vezes, porque estamos quase no final, ou passar mais tempo nos níveis a tentar desbloquear órbitas ou algo do género para conseguirmos apanhar aquelas armas. Todas, não sei se vamos conseguir. Continuamos aqui no nível 31, mais uma vez isto tem só 40 níveis, portanto, é possível que consigamos acabar isto neste episódio. Já fizemos ali as normas, eu queria ir lá acima. Tirava já lá, peraí. A ver se não há aqui nada. Nossa águia é azeita. Não. Ok. Essa gente não morre agora. Boa. X. É um bicho. Cabrão. Morre. Não fez nada. 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 Ok. Acima de coraço. E agora? Ah, capítulo. Por aqui? Ah, que sorte. Espera aí, há gás lá embaixo. Ah, parece que ela vai lá matá-los. Vamos dar umas órbitasinhas. Tá, vamos lá. Ok, tá bem. Tá com um ataque. E aqui? Caralho, estamos morrendo. Oi, caralho, estamos morrendo. Que estúpido, pá. Não vamos longe, vocês? Não vamos não. Ah, nível 31. O que se passa? Boa, ok, aqui não podemos. Fogo, a sério? Ai, minha nossa senhora, o que é isto? E começamos tão mal. Ok, estamos de volta. Aliás, é a primeira vez que estamos a jogar a este nível. Nunca jogámos antes, portanto, eu não faço a mínima ideia do que é que vamos encontrar aqui. Toma. Mas acredito que seja algo giro. Toma. Isto já foi por pouco. Foi, foi. Iamos morrendo. Nunca morremos. Mas iremos morrendo. A sério? Puta. Puta. Toma. Morram aí todos. Agora não posso sair ali a pegar aqui. Mas, mas mal. Ok, feito! 22! Vamos lá! Estou a seguir! Espera! 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 Estava-me a acusar! Caraças! Assim não conseguimos fazer 10 num só vídeo não! Boa! Estás voar? As chaves é um espetáculo! Eu sabia que sabias voar! Pois é! Aqui é uma coisa! Boa! Boa! Parece que assustei-me! Ok! Boa! Estampito! Muito bem! Aqui outra coisinha boa! Ah! Tese infinita! O que é isto? Tem-me esta aí não! Não! Ah! Espera! O que é que faz isto? O que é o guerreiro não? Não! E aqui! Ah! Tardeiro! Estou assendo aqui alguma coisa! É isso! Espera! Acorda! Posso queimar a corda? Ah! Boa! Ok! Galera! É isso! Leva! Leva! Pode ser preciso! Ok! Ah! Ah! Ok! Ah! Olha! Olha! Ah! Estupidez! Os dois! Toma! Cabrote! Ok! Um bolso! Será? Ah! Está diferente agora! Vem! 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 Um bolso! Vem! 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 Cabrão! Opa! Fost! Ok! Chega! Ou! Ou! Eu salto cá para baixo assim! Morro! Neeeee! Apanha essa merda! Vem aqui em cima! Boa! Ok! Ui! Rápido que é ela Ok, tens aqui um peso Ixi, ai que tadinha Só quero abrir ao outro lado o peso Ok, tens aqui a lado Ok, tens aqui o peso lá em baixo Boa, boa, acho que isso pesa mas tem que ser Tem que ser por aqui em baixo nesta zona Boa E agora aonde podemos ir Oh, cabrão Ai, morre Ok, mais um feito 34 4 Ui, pera, pera Ok, coisa poça Hehehehe Hehehehe Ok, o que é isto? Mas o que é que passa é isto? Ah, ok, ok, já percebi Já percebi Bora, 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 rápido, 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 rápido Oh Ai que grande tanga, filho, uma grande... Isso é batutista mais, já mais, pá Que coisa vai... O que é isso? O que é isso? Vai... Uuuuui... aaaah 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 do palo dobra do 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 hip is Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, quase passá-lo! Ok! Quer um gajo? Não! Corre! O que é isso? Corre! Oh, graças! Não matamos o gajo! Ok, vamos lá! Não matamos! Uh! Uh! Ai que grande coisa! Acerta ele direitinho! Ah, já fomos! Já fomos! Já fomos! Bomba! Bomba! Agora os dois! Lindo! Mas tu não morreste! Mas o que é isto? Mas o que é isto? Caralho! Está novo! Está no livro aqui! Caralho! Ah, já está! É! Puxa! É! 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 Muito boa! Muito boa! Teleport! Ah, se estressa! A gente faz assim! E sem exertar! Muito bem! Ui! Um cabrão! É! Caralho! 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 É! 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 Ok, ok, ok! Ok! Boa! Boa! Certo! Certo! Homem! Então, vamos lá! Boa! Aí, João! 26! Vamos lá quase, O que é esta merda? Consegui ir para baixo? Já diz lá acima do ver o que é que há Eu tenho que ir lá para cima né O que é que faço esta merda? É alguma coisa ou não? Ok, temos que ir bem Vamos ai vai Vamos alisar uma daquelas que lança bolinhas né Calma! Tem as bolinhas? Eu não estou bolinhas cabrão Lança, lança bolinhas Fui ablixado Calma! 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 Agora defendo cabrões Estou sempre a lixar a vida Isso enche a vida, enche a vida Calma! Calma! Estou quase lá! E vês, apostas, isso é, e agora, o que é que passa, ah cara tá ali, a plataforma, boa, ok, agora temos de soltar mais, carassa, que eu estou, que devo usar para aqui, carassa, é para fazer um teleporte, nice, então é isso aí, tá bem, tá bem, 38, agora que vai aquecer, estamos a chegar ao vós, vento, vento, vento não faz nada, está difícil, anda com isso, é só assim, 38, meu gajo, ah pois é, anda, anda, come as usual, even in that approach, ah, so it is you, a find is remarkable, look bro, I'll take pleasure in killing you a second time, deve ser verdade, 39, então ainda temos um negócio aqui, não estou sem boss, olá, 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 cabrão, pá, Olha o gajo, eu comecei a fazer teleportes, não é só tu. O caixa rispa. Tá quieto. Espera aí, se eu te atirar lá pra lá, será que dá? Fui, ele não dá, mas eu se calhar vou. Quieto. Oh, cabrão. Quieto, mano. Oh, isso não vai lá. Não fujas, cara. Não fujas, cara. Pois é, gostaste deste combo? Ai, tá cozer. É o gajo, é? Tá cozer. Oi, 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 oi. Cabrão É sério É sério Fogo, pá Cabrão, faz aqui algo Ui Caraca, chupar mais ogas Vamos vencer Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Oh, 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 oh O que é isso? O cara já matou Ah, caralho Ah, é que a merda Nem aquilo acerto É, pá, esta arma é um nojo Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Morre cabrão, pá Morre, cabrão, pá Morre, ainda falta um pouco de energia Por que é que vais morrer? Que ca merda Não fostes? Ah, morre lá, mas é Boa, nada está a merda Ah, caralho Então pera, vamos Posso mudar outro não? Vampire Strike? Esta merda O que é isto? O que é isto? Ah, pisei Ah, pisei Agora, anda lá Anda, 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 anda Anda, cabrão Ah, ah, eu pisei Vá, anda lá Anda, anda, anda Anda, cabrão Ah, ah Fique um Como é? Que chato comitoso! Hihihi Hihihi E agora? Estes terminados hanher Eu nunca tenho feito a minha alma Devemos dançar em outra regra? Devemos dançar em outra regra? Devemos dançar em outra regra? agora ele com a espada, e eu com as minhas fangues com esta merda? o que? tenho medo de ti? leva-se com as minhas fangues v落, um vento, som me queis a! ende-a! hai-ha-ha-ha-ha AMHA O gajo deu-me um bocado da fanga, olha Olha, talvez ela já não tenha energia né, graças Mais uma arma, mais uma arma, mais uma arma E o gajo deu-me uma cacetada por trás e a martelante todo Então pera aí, vou esperar aqui por ti Se calhar não posso ir com as fangas agora Então temos o Y e temos o X Aqui para voltar com o gajo Olha lá que eu tenho uma espada nova Estou muito impressionado com você Esta boda está apenas começando É isso mesmo? Rápido e mostre-me o seu verdadeiro estranho Para que eu possa destruir a mista You are dreaming Pisan Witness my hundred night Posso atender já ou não? Ok, vamos brincar Vamos brincar Oh, isto não resulta nem é lindo Oh, graças, isto Vamos brincar Hehehe Cadê uma roxinha? Vamos brincar Minha roxinha O que é isso? Onde é o cabrão? A gente vai passar o teleporte? A gente não faz nada, pô Acho que é essa merda Depressivo rebelde Respecite meu poder Tudo que você quiser Eu quero que me deixe de matar você Um O que é isso? Não vai, não vai, não vai O que é isso? Não, não vai, não vai Não vai, não vai Faz, faz, faz Quer penga? Não acertei Quer penga? Esperas a energia? Espera lá a energia Acagando a tanga Acertaste-me com um Preciso, preciso de energia. Ui! Estou apanhando agora. Isso, isso. Oh, mano! Ah, foge! Foge, filho da mãe! Ó, ó, deixa lá do bolinho aí, chupa. Pegando a tanga, fazer só um batupeiro. Oi, 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 oi! Quem fazer essa henna? Não, não, não. Não, não, não! Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Que isso? Quem é que foi essa merda? No, cabrão! Vou fazer um ataque novo. um ai 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 oi ae stop it o o o o o oh oh vou ver oh que merda isso é a culminação das suas esforças de reserva de morte apenas para morrer novamente minhas mãos certamente não esteja o que aconteceu? oi oi eu sei que apenas os alfantes sejam as presas como você quiser e vai ser pronto e vai ser terminado e eu vou frio você por toda a vida o que você quer o que você quer o que você quer o que você quer oi 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 cara acertar não consigo oi 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 ne mel Caracter unlocked, olha Vanhera Lord, se que é que podemos chegar com o gajo, ok, muito bem, ok pessoal, terminamos então aqui o Armed with Wings, demorou mais um bocadinho do que aquilo que eu estava a pensar, eu pensava, quer dizer, de certa forma, era normal que à medida que fôssemos avançando e chegando perto do final, que se tornasse mais difícil, não pensei que ficasse tanto, então morri umas quantas vezes, algumas parvas, outras mesmo por dificuldades, mas pronto, aconteceu. Eu gostei muito do jogo, realmente aqui a Santos Studios fez um jogo muito interessante, tanto a jogabilidade como este tema, tudo black and white, está giro, a história é aquilo básico, o herói tenta salvar o mundo, felizmente conseguimos chegando ao final e fazendo isso, mas pronto, ainda há ali umas coisas para desbloquear, que eu não desbloquei, possivelmente já não vou desbloquear, gostei do jogo como está, mas também não vale a pena estar a fazer agora, tentar desbloquear tudo, acho que estava a perder tempo, vamos partir para outra. E pronto, se ainda estás a ver o vídeo desde ao meu agradecimento, pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo, e por hoje é tudo, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!